Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Adler Vieiras, aqui é o nosso canal Conhecendo Gás Brasil e hoje estamos aqui no Hotel Nobre aqui em São Paulo e vou mostrar um pouquinho pra vocês uma passada rápida que eu estou indo pra Argentina, mas vou mostrar um pouquinho pra vocês, tá bom? Vamos lá comigo! Vamos lá! 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 Se inscreva no canal. Pessoal, então quem acompanha a nossa visita aqui em São Paulo, no Hotel Oblis. Se vocês gostaram do vídeo, compartilhem, se inscrevam no canal, deixem aquele like, valeu, obrigado!